Galera, essa aqui é muito interessante. Essa imagem aqui representa Romanos capítulo 11, Efésios capítulo 2, versos 19 a 22 e Efésios capítulo 3, versos 5 e 6. Olha que interessante. Olha aí. Nós, gentios, somos enxertados em Israel, na Oliveira que é Israel, através de Yeshua, através de Jesus, através do testemunho de Yeshua. Olha aqui. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos co-herdeiros, como Paulo diz lá em Efésios 2. Nós somos co-herdeiros. Nós não somos substitutos. Nós não somos o novo Israel de Deus, como a teologia normativa diz. Não, nós somos co-herdeiros. Nós somos co-participantes. Isso significa que fomos adotados por Adonai através do Senhor Yeshua. Então não tem esse negócio de substituição, que acabou Israel, Israel morreu e... Não existe isso. Nós fazemos parte de Israel. Nós somos Israel com Israel, através do Senhor Yeshua. Está aí. Essa imagem é uma ilustração maravilhosa, que explica muito bem o que Paulo estava falando lá em Romanos capítulo 11, do verso 11 ao 34. E Efésios 2, do 19 ao 22, e 3, do verso 5 e 6. Somos Israel. A responsabilidade de Israel também cai sobre nós. Curta, compartilhe-nos e siga a gente aí. Por favor, inscreva-nos e siga a gente aí. Obrigado.